Você vai ver agora um ato perigoso que poderia ter consequências muito graves. Aconteceu em um posto de gasolina em Marabá, no sudeste do estado, na semana passada, mas só hoje essas imagens foram divulgadas. Observe. O frentista está aí, olha só, abastecendo um carro, quando de repente ele pega algo do bolso e aí, olha só, um outro se aproxima e ele risca, acende um isqueiro bem próximo ao tanque, gente. Isso aí aconteceu e foi registrado. Olha só o que ele provoca. As chamas se espalham rápido da mangueira, também por parte do veículo que estava sendo abastecido. Os ocupantes do carro assustados saíram, funcionários correm também, porque podia ter uma explosão. O frentista aí, causador de tudo isso, em seguida pega o extintor, vai lá para conter as chamas, consegue ainda bem. Segundo a administração do posto, o funcionário tentou acender o isqueiro perto da entrada do tanque de gasolina, o que motivou esse fogo aí e que consumiu parte até do carro. O funcionário foi demitido, um boletim de ocorrências foi registrado na polícia. Ainda segundo a administração do posto, um treinamento será feito com todos os funcionários para reforçar as medidas de segurança e prevenir outras práticas assim, que ofereçam riscos, inclusive abastecer com o carro ligado, também é perigoso, não é recomendado, muito menos ter isqueiro, acender cigarro, qualquer coisa que tenha combustão, que possa gerar, porque não é só o líquido que pega fogo. Durante o abastecimento existem gases que também se soltam. Ainda bem que nada mais grave. O posto inteiro poderia ter explodido. E que esse cidadão aí, que era frentista, é o responsável pela segurança de tudo, que ele crie mais consciência. E agora ele vai responder pelo ato que cometeu.